Vento E as perisas do mundo Vento que move o Sahara Vento que venta na Australia Nova Zelândia, Indonésia e Japão Vento que observa o mundo Por cima, a Índia, China A Veganistão Vento que observa o mundo Por cima, a Índia, China A Veganistão Eu quero ouvir assim Vento que sopra e não para Vento que move o sara Vento que esboaça o cabelo da moça Linda de Guadalajara Vento que esboaça o cabelo da moça Linda de Guadalajara Vento que levanta poeira Que faz zoeira em Bagdá Vento que gira os moinhos de vento Da Holanda venta no Ceará Vento que gira os moinhos de vento Da Holanda venta no Ceará Vento que passa rasteira Que põe no chão ou levanta pro céu Vento que conhece as dores do mundo As de Berlim e as de Israel Mais uma vez eu quero ouvir Vento que sopra e não para Vento que move o sara Vento que esboaça o cabelo da moça Linda de Guadalajara Vento que esboaça o cabelo da moça Linda de Guadalajara Vento que sopra e não para Que faz as ondas do mar Vento que move o sara Venta em qualquer lugar Que gira os moinhos de vento Venta em qualquer lugar Venta em qualquer lugar Que conhece as dores do mundo Venta em qualquer lugar Que observa o mundo por cima Venta em qualquer lugar Vento que esboaça o cabelo da moça Venta em qualquer lugar Vento que sopra e não para Que faz as ondas do mar Venta em qualquer lugar Vento que sopra e não para 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 Qualquer lugar, que conhece as divisas do mundo, o vento, o vento está em qualquer lugar. Oh baby, foi mais ou menos essa, hein? Ainda não foi boa, mas vai ficar.